Ufo, não pôs fazer cocô. Ufo, vem almoçar. Parece que o Ufo está cansado. Parece que tem medo de todos e o que fazer, por favor. Mas, meu Deus, por favor, tá aqui. O que é que você pode fazer, bebê? O que é que você pode fazer, bebê? Que eu vi. O que é que você pode fazer, bebê? O que é que você pode fazer, bebê? Que eu vi. O que é que você pode fazer, bebê? O que é que você pode fazer, bebê? O que é que eu careço? E que eu ainda não posso fazer, bebê? Então, eu não posso fazer, bebê? Tudo bem. Eu vim, pai. O que é que é? Ah, não?